Você sabia que o fóssil de um dos precursores mais antigos dos dinossauros está na UFSM? Novamente, o Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica, o CAPA UFSM, desenvolveu pesquisas que contribuíram para o entendimento da vida antes da humanidade. Dessa vez, com um novo exemplar, escavado no município de Dona Francisca, na região central do estado. Aqui no Brasil, a gente vai ter os dinossauros mais antigos do mundo. Tanto no Brasil como na Argentina, rochas com cerca de 233 milhões de anos vão ter restos que podem ser atribuídos de maneira inequívoca a dinossauros. Então, esses se configuram como os dinossauros mais antigos do mundo. Por outro lado, na Argentina, quando a gente analisa as rochas que ficam logo abaixo, as camadas de rochas inferiores as que contêm os dinossauros, com cerca de 236 milhões de anos, mais ou menos, nós vamos ter outros animais que já parecem muito dinossauros, mas não são dinossauros. Seriam os precursores, os ancestrais, falando de uma forma bem simples, dos dinossauros. Porém, aqui no Brasil, a gente não tinha esse tipo de registro ainda. A gente só tinha os dinossauros e essas formas precursoras, a gente ainda não tinha essas rochas que ficam logo abaixo das camadas com dinossauros. Então, esse foi o primeiro achado que a gente pode dizer que, de fato, é um animal que está nessa linhagem que vai dar origem aos dinossauros. E o mais interessante é que ele vem de camadas que ficam ainda um pouco abaixo daquelas da Argentina, com cerca de 237 milhões de anos. O animal foi estudado pelo paleontólogo Rodrigo Temp Miller e pelo mestrando Maurício Silva Garcia. Eles publicaram a pesquisa no periódico Gunwarner Research, em março deste ano, revelando que o exemplar do dinossauro morfo encontrado é o mais antigo da América do Sul, que se tem registro até o momento. Então, o que a gente faz é estudar a anatomia do esqueleto desses animais, elencar características importantes desse esqueleto e traduzir essa anatomia para uma linguagem numérica. Então, a gente atribui um código para cada característica, cada condição daquele esqueleto. Então, com essa tradução feita da anatomia para uma linguagem numérica, a gente consegue processar esses dados em análises computacionais, de modo que o resultado dessa análise vai ser uma árvore evolutiva, indicando, então, o grau de parentesco desses organismos com base na forma do esqueleto dele. Outra conclusão revelada pelos pesquisadores da UFSM é que os ancestrais dos dinossauros viveram aqui pelo menos um milhão de anos antes do que imaginavam os cientistas, o que aumenta o entendimento de que a região é ainda mais rica para os estudos paleontológicos. Então, agora a gente sabe que nessas rochas que ficam abaixo das camadas em que a gente tem os dinossauros mais antigos, a gente também tem esse tipo de animal, esses precursores. Então, apesar de ser um esqueleto incompleto, só um osso isolado, esse material nos diz que a gente tem sim potencial aqui de encontrar esqueletos mais completos, então, desses precursores dos dinossauros. Então, agora a gente sabe que essas camadas, com cerca de 277 milhões de anos, tem esse potencial e a gente vai explorar elas cada vez mais em busca desse tipo de animal para poder entender melhor como era a anatomia completa do esqueleto desses organismos, para poder inferir mais a respeito da biologia, das relações ecológicas e colocar isso posteriormente em um contexto evolutivo para entender melhor como foi a origem e a radiação inicial do grupo dos dinossauros.